Fala, Assombrados! Eu sou o Matheus do blog Assombrado.com.br e trago uma notícia pra vocês, uma notícia bombástica. Será que fizemos uma missão de visita ao Oumuamua e confirmamos que ele é uma nave alienígena abandonada? Sim, vamos saber toda essa história nessa notícia aqui. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, este vídeo hoje vai ser bastante especulativo, mas pode ter um fundo de verdade, como vocês vão ver ao longo do vídeo, tá? Trata-se de uma coisa sensacional se aconteceu, né? Nós aqui, seres humanos, enviamos uma nave pro Oumuamua, entramos dentro, confirmamos que é uma nave alienígena e vimos os corpos ali dos alienígenas mortos. Sim, revelações incríveis feitas pelo Corey Goode. Mas antes de eu chegar nessas revelações, deixa eu só fazer um rápido aí, resumo do que é o Oumuamua. Nós aqui no Canal Assombrados já falamos bastante desse visitante ilustre, né? O primeiro visitante interestelar, ou seja, um objeto que veio de fora do nosso sistema solar, passou por aqui, deu a volta no Sol e foi embora. Não quis nem saber da gente, passou e foi embora. Desde quando ele foi descoberto lá em outubro de 2017, no telescópio Pan Star lá no Havaí, algumas coisas chamaram a atenção deste objeto, como o formato. Olha na sua tela o formato do Oumuamua, lembra muito um charuto. Você está acostumado a ver asteroides ou cometas, né? Que são os grandes objetos que estão aí vagando, aos bilhões, trilhões, quadrilhões aí no sistema solar, tudo quanto é canto, como umas formas mais ou menos esféricas, né? Não muda um pouco, mas geralmente assim, agora em formato de charuto, realmente foi bastante diferente. E desde então, os cientistas começaram a querer entender mais esse objeto. O que seria o Oumuamua, que é um nome havaiano, tá? Oumuamua, quer ver aqui, ó? Significa batedor ou mensageiro de um passado distante nos alcançando. Então deixa eu já mostrar aqui, ó. Eu vou usar como base uma notícia que saiu aqui no OVNI hoje. Ele traduziu de um outro site, trouxe pra gente em português, que vai nos revelar todas essas informações, tá? No Omanac passado, galera, eu falei que o doutor Abram Loeb, que é o chefe do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard, voltou a defender um artigo onde ele diz que esse objeto em forma de charuto seria o que? Uma nave alienígena impulsionada aí pelo Sol. Seria então uma vela solar, uma tecnologia que a gente até já conhece, que queremos usar até a vela solar pra chegar aí num mundos próximos a nosso. E ele deu uma entrevista, ele soltou esse artigo, eu vou mostrar o artigo já já. Eu já fiz um vídeo no Assombrado também sobre esse artigo. Em novembro, ele deu uma entrevista agora voltando a afirmar que ele continua defendendo que o Oumuamua é uma nave extraterrestre. Então aqui na introdução tá falando justamente disso. Aqui vai falar um pouco da palestra aqui da doutora Karen Mesh no TED. Depois vocês podem até ver a palestra aqui se vocês quiserem, tá? Ela explicou aqui de onde veio o nome, a representação de quando descobriram que seria aí um charuto comprido que girava e rolava ao longo do seu caminho orbital interestelar. Como se fosse violentamente agentado de algum evento estelar distante que ocorreram no passado remoto, sabe? Então alguma coisa aconteceu, bateu ali, aí ele se soltou de algo maior e tá girando aí pelo espaço desde então. Só que o que aconteceu? Já não bastasse todas essas estranhezas do Oumuamua, ele começou a acelerar. O que atraiu a atenção científica foi quando o Oumuamua acelerou ao se aproximar do Sol, de acordo com os dados fornecidos pelo Hubble em junho de 2018. Cometas aceleram porque vai ali, a luz do Sol vai esquentando, o gelo, né? Forma uma calda, isso dá uma impulsão maior. Mas o Oumuamua não é um cometa, tá? Não é um cometa, então de alguma forma a energia solar estaria acelerando o nosso visitante interestelar. Então o professor Loeb e o seu colega Samuel Biele, tá? Escreveram um artigo onde disseram que seria aí uma vela solar e estaria carregando e acelerando a receber a energia do Sol o objeto. E o artigo chama Cold Solar Radiation Pressure Explained Oumuamua Peculiar Acceleration, né? Poderia a pressão da radiação solar explicar a aceleração peculiar do Oumuamua? O artigo é esse daqui, ó. Aqui é o vídeo que eu fiz, tá? Objeto interestelar, tudo certinho. Depois você vem ver aqui, ó, 15 minutos de vídeo. Aqui é um super resumo. 150 mil visualizações. E tá aqui o artigo, ó. Poderia ali a pressão do Sol explicar a aceleração peculiar do Oumuamua, Samuel Biale e Abram Loeb. Então eles fazem um resumo. E aqui vem a aceleração pela pressão da radiação. Isso é um artigo científico, pra quem nunca viu, tá? Tudo que a gente acaba falando pra vocês é derivado desse tipo de estudo aqui que eles fazem. É bastante matemática, né? E tudo mais, pra chegar a esses resultados. Então ele foi ousado aqui, concorda? Dizer que Oumuamua seria, então, uma nave. Uma nave alienígena. Eles ofereceram, então, que Oumuamua é uma sonda interestelar que está basicamente em repouso, vindo de outras estrelas em nosso aglomerado estelar. Um cenário mais exótico seria que Oumuamua poderia ser uma sonda totalmente operacional, enviada intencionalmente à vizinhança terrestre por uma civilização alienígena. Então, esse negocinho que vocês estão vendo na sua tela seria, então, poderia ser, tá? Uma sonda operacional enviada intencionalmente à nossa vizinhança terrestre por uma civilização alienígena. Isso daqui vai ser comprovado como? Se o Oumuamua não seguir uma trajetória aleatória, tá? Se for aleatória, pra que você vai ter uma nave intencional se você não sabe pra onde ela vai? Agora, se ela for direcionada, pode mostrar que é isso. Aqui eles falam de uma velocidade padrão de repouso e tal. É interessante isso daqui, até o doutor diz esse negócio aqui, mas é bem complicado de entender. E, continuando aqui a explicação, é o seguinte. O artigo diz que o Corey Goode disse que viu algo incrível. De acordo com o Corey Goode... Quem é o Corey Goode, Matheus? Ele afirma que foi trabalhado em vários programas espaciais secretos. Ele disse que assistiu uma gravação. Então, vou mostrar aqui o Corey Goode pra você. É esse rapaz aqui, ó. Esse é o Corey Goode. Trabalhou em programas secretos. Existem diversos satélites orbitando o nosso planeta que são satélites secretos, que a gente não faz a menor ideia do que faz, sabia? Existem os satélites de comunicação, que é os que transmitem, por exemplo, a nossa TV por assinatura, transmite outros dados aqui pro nosso planeta, o sistema de GPS, mas existem satélites militares. Coisa secreta que a gente não tem acesso. E esse rapaz aqui disse que ele trabalhou em tudo isso, teve acesso a tudo isso, e ele seria um informante que está preparando aí a gente pras revelações. Aqui ele tá até com o David Wilcock. Então, aqui, ó, o Corey Goode. No dia 19 de janeiro de 2018, tá? Então, praticamente um ano atrás. Ó o Corey Goode, o David Wilcock, esse daqui. Por que que eu quero mostrar os dois? Porque eles fizeram uma série, eles têm uma série na Gaia TV, que é uma televisão americana, você pode assistir pela internet também, chamado Cosmic Disclusory, ou Revelações Cósmicas, dentro do programa Espaciais Secretos. 12 temporadas, 194 episódios. Onde o Corey Goode fala tudo que ele já viu, já ouviu falar, soube, testemunhou de coisas estranhas que acontecem. Então, meu amigo, é episódio pra caramba. Cada um tem quase 40 minutos de duração, tá? Se você quiser assinar aqui a Gaia TV, você pode assistir. E se você dá uma vasculhada na internet, você acha todos os episódios com legenda em português pra você assistir depois com calma. Você vai passar um bom tempo assistindo, vai virar especialista nisso daqui. Então, entendemos quem é o Corey Goode? É o cara que faz as revelações aí relacionadas a missões espaciais secretas. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu fechar a tela aqui. Isso. Então, tá lá. O que ele disse? Ele assistiu a uma gravação e um vídeo de uma missão secreta de pouso no Oumuamua, conduzida por uma aliança desses programas que primeiro absorvaram antes de sua entrada em nosso sistema solar. Ó, a descoberta oficial foi no dia 19 de outubro de 2017. Depois que ele passou pelo Sol e pela Terra, na sua já ida embora. E Goode, esse rapaz aqui, o Corey Goode, será que ele fala só loucura? Ele parece ser um informante genuíno. Por quê? Ele, anos atrás, no final de 2017, disse que o Departamento de Inteligência de Defesa estava fazendo estudos com motor de dobra espacial, né? para a gente viajar bem rápido, mais que a velocidade da luz, se eu não me engano, que é algo proibido pela física. E buracos de minhoca, tá? E os documentos foram liberados, foram confirmados. Esses dois documentos que ele disse que existiam, que o governo estudou, faziam parte de uma lista de 38 documentos não secretos, somente para uso oficial, que a Agência de Inteligência da Defesa confirmou como autênticos agora, no dia 16 de janeiro de 2019. Agora, faz alguns dias atrás, em resposta é a Lei da Liberdade de Informações. Então, a recente confirmação dos documentos, vazados pelo Corey Goode, muito tempo atrás, significam que ele pode ter alguma credibilidade, mas significa que o que eu vou falar aqui para vocês agora é verdade? É altamente especulativo, tá? Vai decidir você ou não gravar. Tem até a notícia, publicada aqui no próprio OVNI hoje, tá? Que eu falei no Madrugada Assombrada com calma lá, ó. O governo dos Estados Unidos confirmou oficialmente esta semana estudos sobre OVNIs e tecnologias exóticas. De 2002 a 2012, tá? A Agência de Inteligência da Defesa dos Estados Unidos, ou DIA, gastou 22 milhões de dólares em atividades conhecidas como Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, tá? Que investigou várias coisas, como por exemplo, olha um dos estudos, Buracos de Minhoca Transponíveis, Portais Estelares e Energia Negativa. Todo mundo sabe aí que estudos dizem que um buraco de minhoca pode levar para uma outra região do universo. Em vez de você ficar viajando um tempão, você faz um buraco de minhoca, liga um ponto a outro, você entra num lugar e sai no outro. Que nem o jogo Portal. Quem já jogou Portal aí? Maravilhoso, hein? Eu joguei Portal 2, terminei aquele jogo. Eu tenho muito orgulho de ter terminado o Portal, tá? Então o Corey Goode sempre disse que tinha esses estudos, mas não tinha como comprovar. Agora que foram obrigados a liberar, confirmou o que ele falou, tá? Então vamos voltar aqui para ele. Deixa eu fechar a aba aqui. Ah, aliás, aqui na sua tela nós estamos vendo aqui o site dele. Olha o rostinho dele aqui. E aqui um artigo escrito pelo David Wilcock, o loirinho que eu mostrei no vídeo anteriormente, publicado um ano atrás, ó. Contando a história aqui do que o Corey Goode viu e acredita-se que seja o Oumuamua. Só que estão provavelmente agora dando atenção a isso por causa da confirmação do que ele vem falando aí, que pode até ser verdade. Então vamos ver o que ele falou? Seguinte, em janeiro de 2018, o Corey Goode forneceu uma descrição detalhada, né? Que tá naquele artigo que eu acabei de mostrar, do que viu em um vídeo mostrado a ele a outros que participavam de uma coletiva sobre atividades espaciais secretas recentes, tá? Ele testemunhou a explicação de um ex-oficial da USAF que chamou ele pra apresentação. Então o homem chegou, chamou ele, mais um homem, falou, ó, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês, ó, que tá mostrando aqui, ó. Desceu um monitor de vidro inteligente do teto e aí começou a passar uma informação incrível. o homem caminhou até o monitor e olhou pra ele enquanto conversava. E ele disse, esse homem, esse informante, tá? Que ele chama aqui de Sigmund, que estavam monitorando o que parecia ser uma espaçonave abandonada que estava indo em direção ao nosso sistema solar. E provavelmente essa nave abandonada tinha o mesmo formato que ele viu no vídeo do Oumuamua. Por isso que fizeram a relação, tá? A relação. Então descobriram antes esses serviços secretos, acabaram descobrindo antes que estava vindo esse objeto pra cá. Antes dos dados oficiais escolhidos pelo Panstar e pelo Hubble, né? E o homem lá declarou orgulhosamente, eu comandei uma expedição pra ver a quem essa embarcação não pertencia. Espere até ouvir o que encontramos. Aí diz o Corey Goode que de repente ele começou a ouvir um barulho como se fosse da NASA, telemetria e um piloto. E aí ele percebeu que uma nave enviada ali pelo serviço secreto se atracou a esse objeto. Atracou, se aproximou cada vez mais, ó. A nave havia atracado com a nave misteriosa perto do que parecer ser uma cúpula oval metálica que estava cerca de um terço de sua fuselagem. Parecia ter sido violada muitas vezes e estava cheia de buracos e amassados de impactos óbvios. Na cena seguinte do vídeo, você poderia ver homens em um ambiente sem gravidade, com luzes no peito, capacetes e no topo de seus pulsos. Então tinha luzes no capacete e no topo dos pulsos. Eles se separaram e estavam conversando entre si através de um sistema de comunicação entre os trajes. Um deles estava retirando amostras de resíduos gelados no chão e nas paredes. Essa mesma lama orgânica congelada também estava do lado de fora da aeronave. Parecia uma água de lago espumosa e suja que havia sido congelada. A nave era obviamente muito antiga. Foi embarcada e despida de tecnologia muitas vezes por raças desconhecidas. Então outras espécies encontraram essa nave, colocaram tecnologia nela e depois outra encontrou e foi fazendo isso daí. O informante afirmou que quando testaram o lodo mais tarde que eles colheram lá dentro determinaram que eram restos da tripulação original. Havia muitos painéis recolhidos das paredes, tetos e pisos deixando compartimentos vazios onde a tecnologia já estava ali sendo localizada. O pessoal disse no vídeo que ele pôde ver que quem estava na nave comandada por esse Sigmund aqui entrou dentro do Oumuamua. Eles entraram dentro do objeto e aí encontraram tudo isso daqui que eu falei pra vocês. Essa espécie de lodo, esses painéis que tinham parecido trocados com tecnologia e tudo mais. Que nem ele estava falando no vídeo, ocorreu com cena de algumas pessoas vestidas em trajes espaciais que estavam se empurrando pelo que parecia ser um buraco que descia do teto. Aí ele continuou descrevendo a descoberta de corpos preservados de ex-tripulantes, a identidade de uma raça antiga extraterrestre que pertenciam, a nave sendo aprisionada em órbita por milhões de anos e uma linguagem hieroglífica encontrada dentro da nave. Meu amigo assombrado, vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Se isso por verdade é algo incrível, algo realmente secreto e sensacional porque aí é a confirmação de que os autos governantes sabem que existem seres extraterrestres e que mandaram pelo menos para o Mwamuá e tripulação que atracou e entrou lá e viu o que era. Parece ser fantasioso? Parece. Parece ser bem fantasioso esse relato. Pura especulação para falar a verdade é um homem falando core e good mas o que ele já falou antes que parece ser maluquice provou-se que realmente estavam estudando o que ele estava falando. Cabe a você agora decidir. eu fiz uma introdução bem legal do objeto ele já foi embora está longe para chuchu nós aqui o projeto 7 tentou escutar ondas de rádio que poderiam estar sendo emitidos para ele se fosse uma nave espacial mas não conseguiu encontrar nada mas está esse mistério até hoje ele acelerou o chefe do departamento de assolomia de Harvard diz que é uma nave será? Olha a especulação aqui do próprio Neme Neme é o cara aqui do OVNI hoje dizendo será que o professor Leib lá viu esse vídeo e está dizendo enfaticamente que é um OVNI já para preparar os outros quando acontecer a revelação para não ser algo tão chocante tudo vai preparando o terreno né assombrados vai sendo preparado o terreno assim quando você quer pedir uma moça lá em namoro ou em namoro principalmente em casamento tem gente que vai lá prepara tudo uma linda surpresa com músicos e tudo mais né então é a mesma coisa eles estão preparando nós para aí a revelação de que realmente existem os extraterrestres e tudo isso faria aí parte do contexto para cada vez mais a gente ter certeza de que eles estão aqui ao nosso redor e é só questão de tempo para a gente encontrar e eu dizer aqui no canal assombrado foi dessa vez encontramos vida alienígena vai chegar o dia que eu vou dizer isso aqui hein eu acho que eu vou ficar muito feliz e muitos de vocês também porque eu sempre vejo vocês falando aí sobre isso daí então é interessante né deixa então a sua opinião sobre isso daqui o que você acha se você já assistiu a série revelações cósmicas o que você achou das revelações feitas ali eu já tentei assistir aquilo lá para falar a verdade mas é muito monótono para mim porque são dois caras sentados um com o outro e quando eu vou assistir eu trabalhei depois o dia inteiro aí eu acabo dormindo no meio eu falei ah eu não consigo assistir isso não cara mas eu comecei a assistir várias vezes então realmente eu acabei desistindo de assistir a série mas é bastante revelação né 194 episódios caramba de 40 minutos o cara sabe de tudo tudo que acontece de secreto então é isso aí espero que tenham gostado de mais esse vídeo sobre o e quando tivermos mais notícias é claro que eu vou trazer aqui para vocês gostou da minha camiseta aqui ó ETs na Lua vai na descrição o link está lá para você comprar e a camiseta grey que também brilha no escuro está em promoção essa semana por 59,90 tudo na descrição desse vídeo assombrados tchau assombrados os relatos nada é a notícia do Mateus assombrados ponto com ponto BR você não se inscreveu